Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM. Estratégia do pozinho, funciona ou não funciona? Vamos descobrir, fazer um estudo de 10 anos simulando essa estratégia e ver se deu lucro ou prejuízo. Você quer investe TV, fique ligado. Lembrando para você não esquecer de seguir a gente lá no Instagram, investe opções. Sigam lá que a gente está mandando conteúdo sobre opções, trades, todo dia. Então sigam lá, investe opções. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser avisado quando pintarem os vídeos novos por aqui. Bom, estratégia do pozinho é ficar comprando opções lá muito fora do dinheiro, esperando acertar o homerun daquela tacada lá, ganhar na loteria. Eu lembro que quando eu comecei nesse negócio de opções, lá na década retrasada, se falava bastante nesse tipo de estratégia. As pessoas defendiam isso. Na época, a gente chamava essas opções de níquel. Ainda nem tinha o nome pozinho, não tinha surgido isso. Chamava de níquel essas opções que valiam ali um, dois, até cinco centavos. Muito baratas. Depois de um tempo que a gente começou a entender mais a dinâmica do mercado. Naquela época, na verdade, só tinha liquidez nas calls. Praticamente não existia liquidez nas calls. Eram nas calls, geralmente, vale e petro. É onde a gente enxergava alguma liquidez. Em puts. Nas outras, raramente, não tinha praticamente nada de liquidez. Então a gente foi entendendo melhor a dinâmica do mercado. Foi compreendendo. Foi aprendendo com os grandes traders. O pessoal das mesas dos grandes bancos, corretoras. E fomos percebendo que essa estratégia não valia a pena. Não era por aí o caminho de se trabalhar com opções. Mas começou a surgir essa gente defendendo essa estratégia. Principalmente depois que o Luiz Fernando Roxo surgiu com essa estratégia do pozinho. Começou a defender essa estratégia. Roxo, um abraço aí para você. Bom, mas será que vale a pena mesmo? Faz sentido fazer isso aí? Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender. Bom, o que é pozinho? O que é o comprar o pozinho? Ele é um bilhete de loteria. É a mesma coisa que você comprar um bilhete de loteria. É você tentar acertar, ganhar ali na megacina. Você vai perder na maioria absoluta das vezes. E vai eventualmente ganhar em alguma delas. O argumento do Roxo para defender essa estratégia é que o modelo de Black & Shoes precifica mal as opções muito fora do dinheiro. E ele tem razão. O modelo de Black & Shoes precifica mal mesmo as opções muito fora do dinheiro. Porém, isso não quer dizer que a estratégia do pozinho é lucrativa, tá? Então, essa associação aí que se faz, que o próprio Roxo faz entre o modelo precifica mal e a estratégia do pozinho ser uma boa estratégia, não é uma verdade. A gente tem que avaliar para ver se isso ocorre realmente. Bom, vamos analisar então no mercado americano, né? Que é onde a gente tem os dados, a gente consegue fazer os backtests, a gente consegue simular as estratégias lá e ver como elas saiam se você fosse montando elas todo mês, né? Você tem que ter uma estratégia para você conseguir montar todo mês. Você não pode depender da direção para montar. A gente está falando então do SPY, que é o ETF, né? O ETF que replica o índice S&P 500, o S&P 500 lá dos Estados Unidos. Dez anos montando essa estratégia, comprando opção muito fora do dinheiro. As opções que custam 5 centavos do SPY, tá? O SPY custa 400 dólares. Então, a opção de 5 centavos é uma que está muito fora do dinheiro, tá? E a gente comprava elas com 45 dias para o exercício. Bom, quais foram os resultados, né? Essas opções de 5 centavos, quantas obtiveram algum lucro no exercício? Algum lucro é pelo menos um centavo de lucro, né? Com calls, 1,1% delas conseguiram algum lucro no exercício. Puts, 1,2%, tá? Apenas obtiveram algum lucro no exercício, tá? Então, você comprando essas opções de 5 centavos, a sua perspectiva, né? Esse lucro é de 1% delas, você vai conseguir algum lucro, mesmo que mínimo. Imagina se você comprar, então, as de 1 centavo, né? Vai ser ridículo, ínfimo o seu lucro. Bom, mas pode pensar assim. Vai chegar uma hora que elas vão explodir, né? Eu vou conseguir um lucro muito exorbitante, né? Quando você vê lá o pessoal que vem de curso, divulgando as estratégias, eles divulgam exatamente isso, né? Olha, veja bem aqui, essa opção aqui no dia X, que a ação valorizou tanto, a opção valorizou 1.000%, 2.000%, então é um baita negócio, faça meu curso, você vai conseguir fazer isso. Bom, quando eles divulgam isso aí, esse target aí, o total que a opção valorizou, ninguém conseguiu isso aí. É impossível você acertar exatamente o ponto de compra e vender exatamente na valorização máxima. Ninguém faz isso. Quando você compra opções, você precisa ter um target de lucro. Você tem que abandonar o trade em algum momento. Por quê? Apenas 2% delas chegaram a valer pelo menos 1 real em algum momento do trade, tá? Em algum momento qualquer. Sendo que um número ínfimo chegou a valer 1 real no dia do exercício. Então, o que acontece aqui? Você ficar segurando até o exercício é um mau negócio. Chega uma hora que você tem que se desfazer do trade, tá? Então, você tem que ter um target. A gente que vende prêmio, a gente tem um target aqui no canal que a gente defende encerrar a operação quando você obtiver 65% do seu lucro máximo. E nessa situação, tá? Bom, é muito difícil você encerrar aqui com 1.000% do lucro máximo, tá? Muito difícil. Poucas pessoas vão chegar no 1.000%. Chegar no 2.000% então é um número ínfimo. Aqueles valores absurdos, a valorização máxima da opção, esquece. Ninguém consegue e ninguém vai conseguir. Então, você tem que ter um target. Que hora que você vai vender? Que hora que você vai se desfazer da operação? Esse é o grande problema. Então, se você colocar um target, vamos colocar, por exemplo, 2.000% de lucro, tá? Tô comprando pozinho, quando o meu lucro chegar a 2.000%, eu vou me desfazer deles. O que acontece? Seu P&L ficou de menos 60%. A cada dólar que você gastou comprando pozinho, você recuperou 40 centavos com essas mega valorizações de 2.000% de lucro, tá? Então, na verdade, você destruiu o patrimônio. Você perdeu o dinheiro fazendo essa estratégia. Bom, mas aí tem aquele pessoal que vai defender um outro tipo de estratégia, que é o seguinte, ó. Olha, Davi, eu compro pozinho após o mercado cair, sei lá, a X% para aproveitar a subida que vem depois, né? Então, depois de uma queda expressiva, eu vou lá e compro aquela call pozinho que eu sei que ele vai dar rebound, ele vai subir, eu vou aproveitar. Será que vale a pena fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui. Essa estratégia é ruim também. Por quê? E quando o mercado cai, a volatilidade implícita sobe, tá? Isso aí é uma via de regra. O mercado caiu, a volatilidade subiu e o preço das opções também sobe. Então, quando a volatilidade sobe, o preço das opções sobe. Então, você vai pagar mais caro pelas opções. Então, você não vai conseguir mais comprar aquele pozinho tão perto do dinheiro. Os pozinhos vão ficar longe do dinheiro. Por quê? Porque a volatilidade está alta e o preço das opções está caro. Olha aqui no gráfico. Isso aqui é a distância entre o strike da opção e o preço da ação, tá? A gente está falando dessa opção de 5 centavos. Então, aqui está a distância, ó. Aqui embaixo está a distância. E aqui está a volatilidade. Aqui nesse eixo Y aqui está a volatilidade. Então, quando a volatilidade está baixa, aqui, ó, 10, menos de 20, o strike dessa opção de 5 centavos, ele fica 12% apenas de distância do preço da ação. A volatilidade vai aumentando. O que vai acontecendo com esse pozinho? Ele vai ficando cada vez mais longe do preço da ação. Olha aqui, ó. Vai aumentando, ele vai ficando mais distante. Então, quando eu cheguei aqui numa volatilidade de 40, já está o pozinho, essa opção de 5 centavos, ela está a 30% de distância do preço da ação, tá? Então, ela vai ficando muito longe. Imagina a opção de 1 centavo, então, né? 2 centavos. Está mais longe ainda. Está muito longe. Então, essa estratégia de você querer comprar quando o mercado cai, né? Que é quando a volatilidade está alta. É uma estratégia ruim também. Você vai pagar mais caro ainda pelo pozinho. Então, por qualquer prisma que a gente olha, essa estratégia é ruim, né? É claro que tem gente que vai defender, não, mas você tem que comprar quando o gráfico falar X, os candles lá, se estiverem falando isso, o índice de força relativa tiver em tanto, isso aqui é tudo bem, gente. Se você quiser acreditar nisso, fique à vontade, tá? Eu só vou acreditar se me fizerem um backtest, se me fizerem um estudo igual esse que eu fiz. Então, se você defende a estratégia do pozinho e se quer mostrar que ela é verdadeira, não adianta vir aqui e mostrar que a opção X valorizou mil por cento, dois mil, cinco mil, vinte mil, um milhão por cento. Isso aí é a mesma coisa que nada. Isso aí é a mesma coisa que besteira. Não caiam nessa, tá? Não caiam nessa de comprar custos e atrás de estratégia de pozinho, esse tipo de besteira, só porque o influencer falou, porque você viu lá uma valorização muito expressiva. Isso aí é uma grande bobagem, ninguém consegue isso daí. Você que vai chegar lá, ou talvez o Fernando Góes vai falar, não, você vai fazer um 10 para 1, 20 para 1. Ou o Rocho vai falar, não, na queda do mercado lá eu tinha a opção da Vale, valorizou não sei quantos por cento, eu comprei uma casa, um carro com isso, tudo bem, mas só acreditem nos estudos de mercado. Quando te mostrarem um backtest, você acredita e você pode defender e você pode aplicar essa estratégia, tá? Enquanto não te mostrarem, eu sugiro que você não acredite. Eu, pelo menos, não acredito. Bom, mas quem faz e quem compra essas opções baratas, né? Tem gente que compra sim. Quem compra basicamente são fundos de investimento, eles compram sim, tá? Por quê? Reduzir a volatilidade da carteira, tá? Então, quando tem uma queda muito expressiva no mercado, esses fundos estão sempre comprando puts, porque essas quedas expressivas, você reduz o beta, você reduz a volatilidade da carteira, né? Então, o fundo que tem muita volatilidade, as pessoas evitam comprar cotas desse fundo, tá? Outros fundos também não investem nesses fundos, porque a volatilidade fica muito alta. Os fundos querem evitar a volatilidade alta, por quê? Evitar resgates, né? Quando se o fundo, por mais que ele valorize bastante na alta, todo mundo vai lá e aplica, se ele sofre uma queda muito expressiva e tá muito volátil, as pessoas resgatam, tá? Então, eu já vi isso acontecer várias vezes, já tô no mercado há muitos anos, tá? Principalmente lá depois de 2008, na crise, teve muita asset, tinha muita asset nova que tava nascendo ali no mercado, nos anos 2000. Em 2008, metade dela simplesmente fechou, tá? Fecharam, porque muitos resgates, né? Era diferente, não tinha tantas pessoas investindo na Bolsa aqui no Brasil, era um outro cenário. Então, os fundos tentam evitar os resgates. E os traders profissionais também compram, por quê? Conta travas, né, gente? A trava, os profissionais, quando eles montam a trava, não é pra reduzir o risco, tá? Eles montam pra reduzir a necessidade de margem, tá? Você vender a seco, você... É uma estratégia que exige muita margem, tá? Então, com travas, você reduz essa necessidade de margem travouro, mesmo que você trave ali com um pozinho. Bom, e vender essas opções baratinhas, né? É sim uma estratégia lucrativa, né? Quem vende, tá? Se comprar, é uma estratégia ruim. Então, vender automaticamente, você tá na outra ponta. É uma estratégia boa. Vale a pena se você consegue lucrar, sim. Porém, o problema é que o seu retorno sobre o capital é muito pequeno. 0,3% apenas, tá? Você exige muito capital pra ter um retorno pequeno. Então, vale mais a pena você vender opções mais caras. Você otimiza mais o seu capital. Você consegue um retorno sobre o capital maior. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, não deixe de deixar o seu curtir. Isso ajuda bastante o canal a continuar postando esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Meu nome é Davi Almeida. Isso aqui é o Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.